Chegou! Sem muita conversa, hein? O locutor de rodeio. Ai, peraí, que... Só um minutinho que a câmera tá errada, peraí. É? Vai lá, corre lá. Vou ter seu regulo aqui. Eita, nóis! Ó, equipamento novo, hein, gente? Quem quiser ver é só ir lá no bandfm.com.br Deixa eu ver... Aqui não, esse não. Alô, atenção. É abacaxi é doce, 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 doce como mel. Abacaxi é doce. Esse não é, peraí. Alô! Equipamento novo, mas canção. Nossa, esse é forte. Esse aqui tá com o reverb mais forte. Não tem como abaixar um pouco, acho que tá... Tá, tá. Aí, do microfone. Ó, Master Sound, vamos... Peraí, peraí, parou aqui. Parou aqui, ô, Master Sound. Peraí. Equipamento novo, eu sei, né? Peraí, atenção, som. Alô? 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 Ei, 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 ei. Esse tá zerado, hein? Peraí, vamos lá, gente. Peço desculpas aqui pro vídeo da Band. Chegou hoje, equipamento, peraí. Equipamento novo aqui da Master Sound? Ah, ah, ei, desligou. Agora desligou. Agora desligou. Ei, desligou. Ele não tem um volume, né? Tem, tem aqui. Peraí, deixa eu ver. Vamos ver. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ei. Ei, ei, ei. Atenção, tamo regulou. Alô? Acho que agora... Caramba. Alô, meu povo, preste muita atenção. Vai começar o nosso roteio. Alô? Alô, eu comi no Master Sound. Equipamento novo depois da reunião. Sabia que o bicho ia pegar. Coração, solta a voz, bate na palma da mão. Bate forte na palma da mão. Coração diz que sim pra emoção. A galera tá no pico, todo mundo animado. A festa começou, ninguém vai ficar parado. A música no ar, o clima contagia. O show é pra você liberar tua energia. Vamos liberar essa energia, pode estar começando mais um roteiro espetacular. Um locutor de roteiro oficial do Band Bom Dia. Brasil. Eu quero ouvir vocês. Eu quero ouvir vocês. A partir de agora, nós vamos dedicar o nosso trabalho pra você, ouvinte Band FM. Eu gosto da mulher que grita e geme. Alô, coletivo a rabo solto. Obrigado a todos. Alô, alô, Master Sound. Tira um pouco o reverb. Ei. Muito reverb. Muito reverb. Tá muito eco. Não consegue? Não consegue? Consegue, né? Mais 10. Ó, tá no ar o desafio do locutor de rodeios. Manda mensagem no zap aqui. É 1199991919197. Teu nome e qualquer palavra. O locutor de rodeios fará a rima na hora, dando um show pra você. Alô, vai começar o grande espetáculo maior do Brasil. Depois do barretão, tá aqui no Band Bom Dia. Atenção. Alô, equipe, Master Sound. Atenção, atenção, atenção. Segurou. Chapéu no peito. Agora, agora, agora. Veremos agora... A entrada dos peões, né? A entrada dos peões. Os nossos heróis. Os homens que vieram aqui pra defender o pão nosso de cada dia. Obrigado, minha mãe. Vamos organizar a entrada dos peões. Obrigado. Obrigado. Agora, entrando na arena dos peões, que vão enfrentar esses touros, as máquinas de carne. Cubra-me, a mãe. Cubra-me com seu manto de amor. Alô, Master Sound, coloca o canhão de luz dos meninos. Coloca lá, coloca lá. Foca neles. Deixa bonitinho, deixa bonitinho. Cura-me as feridas. Eu quero dizer que esses homens são os heróis dessa noite. Eles que vão aqui, através do seu trabalho, do seu treino diário, vão enfrentar as pedras do caminho. Meus pés suportem pisar. Eu vou pedir a todos que nesse momento que nesse momento fiquem de pé e respeito a nossa mãe aparecida. apaga a luz geral. Apaga a luz geral. Se ficaram mágoas em mim. Vamos acender só as luzes do celular. Mãe, tira do meu... Coisa linda. Que bonito, gente. Que bonito. Que lindo. Que coisa linda. E aqueles que eu fiz sofrer. Eu peço perdão. Eu peço perdão. Já avisa o menino dos fogos. Aviso os fogos. Avisa lá, hein? Avisa lá. Se eu voar meu corpo na dor. E com esta oração, abençoamos nossos heróis. O locutor oficial desse rodeio Inaugura oficialmente Cente a festa! Que lindo, cara! Que lindo! Que bonito! Que bonito! Eu gosto de falar e fazer o meu trabalho. Daqui a pouquinho nós vamos ver Os touros nesta banda Os bichos formados de carne e de couro Posso dizer pra você Que a Band FM é um sucesso, é um estouro Me chupa peão! Primeira palavra aqui, locutor de rodeios A palavra vem da Priscila E a palavra é bagaceira Bagaceira é a palavra, locutor de rodeios Eu venho fazendo meu trabalho de locução Meu trabalho é fazer rima Mulher pra mim tanto faz Se for por baixo ou se for por cima Me chupa peão! A palavra é a palavra mesmo É bagaceira, locutor, bagaceira A partir de agora eu vou fazendo minha rima Até a voz terminar Mas isso eu sou preparado E claro que eu não vou deixar Eu posso dizer pra Priscila Que é nosso ouvinte da Band Primeiro lugar Alô! Eu gosto de beber uma cerveja Mas também gosto de cana Feita da bagaceira Quando eu pego uma mulher Eu vou pra dentro Não deixo nas beiras Me chupa! Daqui a pouquinho nós teremos Aí a escolha da rainha do rodeio É muito potente esse microfone Só quero pedir Só quero pedir aí As meninas que estão concorrendo Aí a rainha do rodeio Pedir aí que Através do regulamento Infelizmente A nossa querida Débora Foi desclassificada aí Mas por quê? Por sentido A ajuda aí do prefeito Ela é filha do prefeito Não pode, não pode, não pode Inclusive agradecer A no camarote Alô! Nem falou, cara Nem falou A presença aí do primeiro secretário Agradecer também Ao nosso vere... Ao prefeito que tá tentando... Não vou agradecer mais porra nenhuma E vamos lá! Ó, pedir aos mais responsáveis pelas crianças Pra separar e daqui a pouquinho tem a prova Tá montaria no novilho As crianças vão participar aí montando no novilho Nos piseirinhos aí vai tá tudo bem legal Que bonito, que bonito Com supervisão dos adultos Muito bom, muito bom Ao, 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 ao Esquerda Direita Ao, ao, ao Eu faço o rodeio com várias etapas Já passei por São Paulo Depois vamos pra Bauru Alô, morena Cuidado que daqui dá pra ver a beirada do teu... Ei! 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 Mais uma palavra chegou aqui Não, 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 não A Durce Lady Ela disse que a palavra que ela quer que você rime, o locutor, é delícia Delícia é a palavra locutor de rodeio Eu quero a participação da plateia agora Eu vou pedir mais uma vez que acende o celular Sim Alô, pessoal da comitiva, rabo solto Alô, pessoal da comitiva, rabo solto O nosso peão de Paraná Ganhadores de 28 caminhonetes Hilux 47 motos, Honda 125 Vai abrir a ponteira de número 11 João, e o sul tá preparado Vamos ver se ele leva mais essa daqui O touro é da companhia do seu Osvaldo Oh, 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 oh... oh, 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 ohhh oh, oh... Atenção aos guarda-vidas, quer dizer, atenção ao salva-vidas aos palhaços. Obrigado, vamos soltar, atenção. Agradecer o patrocínio aí do supermercado do Ditinho. Alô, Ditinho, obrigada. Obrigado pela força também às cervejas. Tá aqui, cervejas artesanais. Boku, cervejas Boku, cervejas Boku. Toteira Pruta, tá tudo pronto, Juizu, tá preparado, Toru, tá zangado. Vai abrir a ponteira, atenção, abriu. Abriu a ponteira, meu, quando viajou, bateu a espalha, ele quer ver. Pula, Juizu, o pulo parece aquelas mulheres excitadas, pulando um lado, pulando o outro. Rodopiou, 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 explora nele. Obrigado, obrigado, Juizu, o segundo do Toro, vou ver daqui a pouquinho. Os juízes já prepararam, vem pra nota. Obrigado, Juizu. A palavra é delícia, locutor de rodeio. Delícia é a palavra, locutor. Bora! Eu quando viajo pra fazer o meu trabalho, eu tenho certeza que eu levo pouca roupa, mas quero agradecer os patrocínios das malas primícia. Alô, ouvintes da Band FM, aqui só tem delícia! Parou aqui, parou ali, gente, parou ali, parou ali, parou ali. Cadê ele? Dá o papel aqui. Pega lá. Atenção, o proprietário. Gol, grafite. Charlie Bravo Delta. Charlie Bravo Delta, terceiro, sexto, terceiro nada. Atenção lá, ó, buzina. Oh, oh, oh! Eles estão transando no carro! Gente, ó, vou pedir o casal transando no automóvel. Oh, segura lá! Oh! Ei! Oh, 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 atenção, atenção, polícia militar. Atenção, comandante. Alô, paranhos! Atenção, comandante. Atenção, comandante. Eu vi daqui onde ele estava com o dedo. Posso dizer que não era no volante, sim no anel. Oh, para de usar carro como motel! Me chupa! Eu vou me despedindo de mais um trabalho realizado. Obrigado, equipe Master Sound. Obrigado, atenção. Alô, DJ! Alô, elicóptero, nosso comandante. Obrigado. Comandante, um dos melhores rodeios do Brasil. Ele não pousa, não. Segura aqui, segura aqui que eu subo. Deixa eu subir. Aê! Obrigado a todos. E assim eu vou me despedindo. Tchau! 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 Tchau, locutor! Tchau, locutor! Tchau, tchau! Ele está indo embora, gente. Está indo embora. O interessante é que o piloto enche de LED o helicóptero, que é tudo colorido. Parece uma nave espacial, cara. Ai, meu Deus. Cinco e meia! Cinco e meia. Ai, eu vou morrer. É, é, é. É, é, é. O Eno é meu amigo e companheiro. O Eno é um cara especial. Coleciona ruelas platear. Oi, oi! Tem uma coleção sensacional. Assim que meia. Agora, mandar um beijo para a Cássia, polícia na audiência aqui da Band FM. Abraço para todos os policiais ouvindo a Band FM. Agora, Band, bom dia. Beijo para você, viu, Cássia. Bom dia! Está procurando, está chorando, está sobrando. Ai! Quem está com a ruela do Eno? Quem está com a ruela do Eno? Quem está com a ruela do Eno? Não adianta disfarçar. Ah, eu ouvi, o Lucas tinha... Nossa, minha voz ficou baixa aqui, peraí. Acho que foi o locutor de rodeio. O Lucas, ele tinha pedido aqui para o locutor fazer a rimar com o Bauru. Graças a Deus ele não fez, né? É, não deu tempo, não deu tempo. Vou ficar sabendo. Alô, Lobão, bom dia. Alô, Lobão, todo dia com a gente aqui, né? O nosso glorioso Adenilton também. Valeu, Adenilton, estamos juntos. Alan Meira está com a gente também. Valeu, cara! Ó, 5h31, daqui a pouco tem palhaço bri-bri-bri, bró, bró, bró. Hoje tem, né, cara? Tem você participando com a gente aqui no Zap da Band. 11-9-9-9-9-1-9-1-9-1-9-7. Você não sai da Band FM, não. Você não pede por esperar, hein? A história do bri-bri-bri hoje está demais, cara. A história do palhaço bri-bri-bri-bró, bró, ele vive a vida, né? Ele é demais. Ele é um grande aventureiro. E graças a Deus nós temos o melhor palhaço do mundo Ai que delícia Aqui no Band Bom Dia O primeiro Réveillon 6 estrelas do Brasil Olha o Band Bom Dia tá no ar viu Às 5h36 Vamos nos divertir agora com o melhor palhaço do Brasil Na sua rádio do seu jeito Senhoras e senhores moças e rapazes A partir de agora Aí vem ele Não, calma, calma, calaaro Não posso deixar e chamar os meus queridos O coral mais famoso do Brasil que faz a abertura do circo Senhoras e senhores, aí vem eles Minions Ba 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 naná Ba 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 naná Ba 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 naná Ba 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 naná Ba 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 naná Ba 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 naná Tocari no potatoli Caníbalo manícanotica Ba 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 naná 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 Ba naná Eeeeee! Bom dia, amiguinho! Bom dia, palhaço! Bom dia, palhaço! Peguei o seu sapato, não amarrei, eu dei o nó Eu sou o Bribribri-Bram, eu perguntei, amiguinho, tá feliz? Eu tô! Então aperte o meu nariz. Olha quem tá aqui, ó. Olha quem tá aqui, dá bondinha pra ele. Oi. Quem é você mesmo? Eu sou o Palhacinho Bilola. Oi, eu sou o Bilola. Ó, quem quiser ver o Bilola, é bandfm.com.br, o Palhacinho Bilola, o companheiro agora do Palhacinho Bilola. Eu sou o Bilola. Eu sou o Bilola. Eu sou pequenininho, eu sou a Bilola. Se esconde aí, Bilola. A Bilola se esconde... Chama o Bilola, chama o Bilola. Bilola! Achou! Eu sou a Bilola. Eu sou o Palhacinho Bilola. Palhaço, bom dia. Ai, rasguei. Bom dia. Tudo bem com a sua voz. Você parou com o Dangaran, né? Parei. Isso aí acaba com a voz, cara. Para, bebe água. Bebe água aí, palhaço. Entrou no nariz. Como é que você tá, amiguinho? Bem, e você, palhaço? O que você me conta de novidade aí, palhaço? Ah, amiguinho. Nós estamos agora viajando, né? Rêêêê! Ai, ai, o circo... Ah, vou te falar, viu? Muito legal, porque só aconteceu. O que aconteceu, palhaço? Ah, a prefeitura quis embargar o meu circo. Ah, não, gente. Deixa aí, é arte. Verdade. É arte, gente. Aí veio o cara lá e falou, ó, pra não embargar. Olha só, que é que quis negociar comigo. Isso não é legal. Isso não é legal. Isso não é legal. Ah, não, eu deixo o circo se você colocar a propaganda aqui. Ele é político, né? Ah, isso já não é muito legal, né? Você entendeu? Eu entendi, palhaço, eu entendi. Ah, ele quis jogar comigo. Ele quis jogar, fazer um joguinho com você, né? Ah, não, eu deixo se você colocar a propaganda minha, a minha foto na porta do circo. Não pode. Eu falei não, porque eu já sou o palhaço de lá. É. Falou, não, não, não vou admitir concorrência. É isso aí, palhaço. Se bem que eu vou te falar, eu tô sentindo uma farta daqueles candidatos a vereador. Então, cadê o programa de vereador, gente? A coisa mais engraçada que tem em eleição, né? Tá muito engraçada. Se bem que eu vou te falar uma coisa, viu? Amiguinho, amiguinho. Fala, palhaço. Posso falar uma coisa? Pode falar. Uma das maiores concorrências dos palhaços, eu vou te falar o que tá acontecendo aí, debate, essas coisas. É, é, isso aí. Foi uma loucura, né? Isso aí, a pessoa deixa de ir no circo pra assistir o debate, palhaço. Faz tempo que isso tá assim, né? Vai se divertir mais. Vou fazer uma que é um... Como é que eu digo aqui, ó? Ah, isso virou uma palhaçada. Ó, eu posso até falar assim, ó. Eles fazem tudo aquilo, depois eu sou o palhaço. É, exato. Amiguinho. Tirando isso, palhaço, a movimentação do circo tá legal, os funcionários... Tá legal. Tava com um pequeno probleminha de contingente aí no circo, né? Ah, perdi, né? Perdi alguns, né? O que acontece? Acidente de trabalho. Sim. Acidente de trabalho. Isso é normal, né, palhaço? Normal. Aconteceu, você viu? O último que eu perdi foi o atirador de facas lá, né? Exatamente. Eu fiquei sabendo que vocês usavam faca de verdade. Claro, de verdade. E afiada, viu? Sabe quem afiava pra nós? E quem, quem? Aquele afiador de faca que passa na rua, sabe? Sim, sim, sim. Aquele assim, ó. Aí ele passa com uma... Carregando, é uma roda de bicicleta. Você já viu? Ele carrega aquela roda de bicicleta com um amolador. Na minha rua passa. Quando ele vira de ponta cabeça, ele senta no banquinho e começa a pedalar. Gênio, 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 gênio. Gênio, gênio. A gente afia com o meio, ele deixa a faca, ele pega o jornal. Ele pega o jornal e passa a faca assim, corta o jornal. Eu vi, matou o teu trabalhador lá, né? Ah, pegou na jugular. Pegou na jugular, já era. Tem alguma vaga? Aliás, muita gente que às vezes sonha em trabalhar com arte, né? No circo. Tem alguma vaga disponível? Faz aqui um linkedin do... Ai, eu sou a Bilola. Eu sou o palhaço Bilola, oi. Eu sou o Bilola. O Bilola entra, o Bilola sai. Fala pra mim, eu sou o Bilola. O Bilola entra. Entrou! O Bilola... Tem alguma vaga disponível no circo? Pra quem quiser trabalhar lá? Tá, 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 tô me contratando, né? Ah, legal. Nós vamos voltar com o Globo da Morte. Ô, atenção, hein, gente. Atenção. Faz tempo que eu não vejo um Globo da Morte decente no circo, hein? É verdade. É. E nós vamos fazer um Globo da Morte diferente. Vamos fazer bem legal. Porque lembra no último Globo da Morte que prenderam os meninos que estavam lá? Lembra. Eu contratei os meninos. E aí, o que é que aconteceu? A Rocam baixou. A Rocam baixou e eu não entendi nada. De repente, a Rocam entrou no Globo da Morte. Eles entraram e começou aquela perseguição dentro do Globo da Morte. Pensou que espetáculo, cara. Dois policiais da Rocam e dois meninos que tinham que contratar. Eu não sabia. Você não puxou a capivara deles antes de contratar? Eu não sabia. Eu não sabia. Os meninos tinham roubado a moto. Era puxador de moto, os meninos. Começou aquela perseguição. Ficaram sete horas rodando ali no Globo da Morte. Meu Deus. Não parava porque não tinha fim o negócio. Eeeeee. Aí agora eu tô contratando meninos novos, né? Legal. O que você exige que os meninos tenham pra trabalhar no Globo da Morte? E preferência que a moto não seja roubada. Se bem que ontem foi um menino lá, foi fazer o teste. Aí eu fui... Aí eu puxei, né? Documentação. Você aprendeu a lição, né? Aí não deu. Moto de leilão. Mentira. Sem documento. Moto de leilão. Moto de leilão. Pagou dois mil real. Eu falei, moto de leilão não. Moto de leilão é pra andar na fazenda, né? Pra não sair na rua. Não, não dá. Exatamente, exatamente. Aí eu falei, não dá. Aí foi um menino lá com uma mobilete. Tá. Aí pouca potência, não conseguiu. Não dá. Aí, o que que eu tentei? Porque eu também é ecologia. Sim, sim, sim. Mas não ficou legal a minha invenção. Qual foi a sua invenção? Eu fiz o Globo da Morte com moto elétrica. Sem graça. Não tem graça nenhuma. Nenhuma. Nenhuma, não tem barulho, não tem nada. Nada, nada. Não dá. Imagina, eu anuncio, né? O Globo da Morte e tal, agora. E aí vem o Globo da Morte e todo mundo esperando, né? Senhoras e senhores, aí vem o Globo da Morte. Aí, posso te falar? Pode. Começaram a girar no Globo da Morte. Eu pedi pra baixar a música, porque eu não tava ouvindo o motor. Aí eu pedi pra baixar a música e ficou assim, ó. Ó, tem graça? Não tem graça. Tem que ser moto a combustão mesmo, né? E aí eu tô contratando, mas é o que eu peço. Que é ir e tal. Eu tô contratando os menininhos que tem moto documentada. Tá. Atenção você, ouvinte, que tem moto documentada. Isso. Tem uma moto documentada e que gosta de instalar escapamento. Eu gosto desse menino. Isso, é cortar giro, né? Cortar giro. E aí que escapamento aberto é o melhor que tem. Sabe aquele que você tá dormindo de madrugada? Passa. Você não sabe se é um disco voador, se é uma carreta, se é um submarino? Sim, sim. Eu quero esses meninos que passam. Porque o Globo da Morte tem que ter barulho. A emoção é nisso. Exatamente. Tipo isso aqui, né, palhaço? Tipo isso aqui, né? Ó, o Globo da Morte. Isso aí é legal. Vai. Vai. Gênio, gênio. Esses meninos aí eu quero. Você quer esses meninos? Verdade. Tanto é que é um teste, né? É mesmo. É um minuto tirando de giro pra ver se a moto aguenta, né? Vamos ver se consegue, né? E se conseguir no final dar três tiros. Aí, legal. Ó, o Roberto tá dando uma sugestão, palhaço. Bicicleta no Globo da Morte não funciona? Ah, meu Deus. Não dá certo? Não ficou legal também. Não ficou legal também? Não ficou legal. Coloquei os moleques, não aguentaram três giros, né? Molecada de hoje tá morrendo, mas fumando, né? Molecada fumando. O moleque andando de bicicleta no Globo da Morte e fumando. O vape, né? Ah, ó. Fuma naquela bosta, daquele viper. Não aguentou, né? Bicicleta não dá. Mas então, ó. Bicicleta esquece. Tô precisando de quatro motoqueiros. Atenção, quatro. Pro Globo da Morte. Ah, vou voltar com o canhão, viu? Vai voltar com o canhão. Com o Homem Bala. Legal. Homem Bala. Atenção, você quer ser o Homem Bala? Tem vaga pra você no Circo do Palhaço, hein? Tranquilo, viu, gente? Tá, tá. Então, Homem Bala. Mas atenção, não pode ter mais de 50 quilos. Não pode ter porque senão não entra no canhão, né? Não entra. Aí não dá, né? O cara foi lá pesando 120 quilos. Eu falei, você quer ser a Bala ou o Canhão? Aí! Mas é! Tá, tá. Então, Homem Bala, tô precisando. Ok. Tá, porque o último você viu, né? Então. Lembra, nós atiramos... Eu falei pro menino. Falei, não exagera na pórvora. Ele pegou, colocou mais por... Colocou 10 quilos de pólvora. Não pode, gente. Até hoje estamos procurando o Homem Bala. Furou lá a lona do Circo? Furou a lona. A última vez que ele foi visto, foi visto em Mr. Don... Dono não pega. Grita. Então, Homem Bala, tá. Estamos procurando o Patner de Mágico. Ajudante de Mágico. Aí já a mulher... Vamos deixar aqui o politicamente correto de lado. Tem que ser gostosa, né, Palhaço? Vai ficar de maiô. Exatamente. Pode usar a meia calça, a cor da pele. Tá bom. Pode usar. Porque eu vou te falar, o meu circo tava só... A mulher foi... Ah, tá minha exigência. Eu falei, traz de casa a meia calça. Sim, sim. Aí ela falou, ah, não tenho. Falei, então tá. E busquei uma meia calça pra ela. Tá. Que tinha no circo já. Sim, sim. Da outra menina. Aí ela colocou, ficou brava comigo porque tava rasgada e com mancha de sangue. Aí, quer o quê, né, meu? Quer o quê, né, meu? Ó, ó, ó. É, vai. Então, aí... É, o Patner do Mágico também. Você já foi nesse circo de cidade, de itinerante, que você vai ver a Patner tá rasgada aqui na virilha, meia? Ela tá usando aquele colão quando ela levanta... Eu lembro uma vez que a Sônia Lima... Deixa eu contar essa aqui, brir, brir, brir. Tinha um circo lá. O circo foi lá em Itanhaém. Eu moro em Itanhaém. Aí eu brir, brir, brir. Aí a Sônia Lima foi... A atração principal foi cantar. Só que tinha muito pernelongo. Praia? Sim, sim. E a Sônia Lima inventou de colocar um macacão dourado. Tudo. Cobria tudo. Só que cada vez que ela levantava o braço, tinha um rasgo no sovaco. Êêêêê! Mas é isso, gente! É isso aí, é isso aí. Então procurando a Patner... Tá, tá. Palhaço eu já consegui. Eu já tenho o Pipoquinha e agora o Bilola. O Bilola também. Então de palhaço já tava tudo preenchido, né? Já tava tudo preenchido. Tá bom, perfeito. E também uma pessoa que é apta a ser ajudante do atirador de faca, que eu perdi quatro, já. Nossa, é sério? Porque eles se demitiram? Não, todos morreram, né? Uma facada foi na jugular. Contei ou não? A jugular. Eu tentei costurar, não deu? Verdade. Peguei o seu sapato, não amarei. Ah, não, só um minuto. Oi, pois não. E o ajudante do mágico. Ah, ajudante do mágico também. E o mágico vai voltar com a mesa da serra elétrica. Tá, tá bom. Que coloca a mulher na mesa. Tá. Aí ele vem com a serra, passa três vezes na caixa. Tá, tá. E aí eu vou precisar de umas quatro mulheres, né? Quatro mulheres. Mas o bom é que passa de mentira assim no meio da caixa, né? Que é tudo uma... Não, não. Quatro mulheres, porque corta uma eu vou pôr no outro. Peguei o seu sapato, não amarei, eu dei o nó. Eu sou o brim-brim-brim, bró-bró-bró. Eu perguntei, amiguinho, tá feliz? Eu tô. Então aperte o meu nariz. Tchau, amiguinho, eu sou a Bilola. Tchau, Bilola, tchau. Tchau, eu sou a Bilola. Quero café, quero café, quero café, quero café, quero café, quero café. Bom, as vagas estão disponíveis. Café, quero café. Ai, depois você reclamar que não tem trabalho. Ai, que não tem trabalho pra mim. É, é, é. Porcaria. Ah, mas é perigoso. E aí? Porcaria. Porcaria. Isso aqui é uma porcaria. Que não... Merda nenhuma. Desculpa. Cafézinho pro Wagner que perguntou. Canhão com anão é considerado o tiro de fechinho? Tchau, 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 tchau. Cafézinho aí, cafézinho expresso hoje, tá? Manda aqui no 11 9991 9197. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Valeu, meu querido. Cafézinho pra você. Obrigado pela audiência, pela mensagem também. Quem mais quer cafézinho aqui, hein? Bom dia, Tadeu, bom dia, homem vinheta. O Pidoncio, depois eu dou boa tarde quando ele chegar, né? Pô, Tadeu, manda um cafezinho pra mim, Adriano, da Zona Norte. Manda um cafezinho pro Éder também, lá da Vila Alpina, o Éder, o Alemão. Um abraço aí. Valeu. Valeu, meu querido. Cafézinho pra você, cafézinho pra geral. Cafézinho. Pra geral. É bom pra essa loucura aqui chamada Band Bom Dia, viu? Mas, ó, quem perdeu, pegou pela metade o birbiri, não conseguiu acompanhar um locutor de rodeio hoje. Você pode ir até o Spotify, tá? Tem o nosso podcast no Spotify. É Band Bom Dia, procura a gente lá. Tem também, com imagens no YouTube, Band FM. E a sua rede social pessoal, qual é que é, hein, vinheta? Emerson Franca Oficial. Emerson Franca Oficial. Só rapidinho, dia 14, agora de setembro, estaremos no Teatro Eva Vilma, no Tatuapé, com o show Vamos Rir. Vai, se divirta, vai curtir. Vamos Rir, bilheteriaxpress.com.br. É o show Vamos Rir, o show mais famoso de humor deste Brasil, considerado pela crítica. É verdade, gente. Todos, ó, sabe todos esses sites de shows, sites que divulgam espetáculos? Nenhum, nunca saiu o show Vamos Rir. Gente, a gente volta aqui.